Nesse vídeo você vai saber toda a verdade referente ao treinamento Thomas Flicks. Se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber mais detalhes desse treinamento, o que você vai aprender, como vai funcionar, se realmente é um curso aí que vai estar te ajudando ou se é mais uma farsa, né, que estão divulgando aí na mídia, eu recomendo que você prevaleça até o final desse vídeo, porque tem muitas informações que você precisa saber antes mesmo de você sair adquirindo e também eu vou te falar um lado negativo do treinamento, porque eu vejo só pessoas falando bem, coisas positivas, só que tudo na vida tem o seu lado negativo e eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, a pessoa mais sincera que vocês vão ver e é o vídeo mais esclarecido e verdadeiro que vocês vão assistir, tá bom? Então fica até o final aí desse vídeo. Diante de mal, pessoal, sempre tem alguém que me pergunta onde ele pode ser adquirido e pra facilitar eu vou estar deixando aqui pra vocês, abaixo aqui desse vídeo vai estar o link, o site oficial do treinamento, tá bom? No final do vídeo vocês conferem com mais detalhes, mais informações do Thomas Flix, né, esse treinamento, porque eu não indico vocês verem agora, porque tem muitas coisas que você tem que saber antes de você adquirir, beleza? Bom, pessoal, eu particularmente vou compartilhar com vocês qual foi a minha experiência com o Thomas Flix, como que eu passei a conhecer esse treinamento, tá? Há um tempinho atrás, né, foi bem na época aí da pandemia, eu particularmente passei um momento financeiro muito difícil, bem apertada mesmo, porque eu trabalhava em dois empregos, depois fui dispensada de um, fiquei somente em um, só que aquele eu recebia bem pouco e eu não gostava muito daquilo que eu fazia, não gostava daquele emprego, das pessoas que ficavam, né, que estavam lá naquela empresa, porque simplesmente me sentia ali uma pessoa que não era feliz. E devido a isso, pessoal, eu passei a buscar, a pesquisar outras fontes de renda e como eu não podia trabalhar fora, eu comecei a pesquisar aqui mesmo na internet, inclusive um dos mercados aí que estava em alta é o mercado financeiro, vi muitos vídeos, assisti muito conteúdo e passei a conhecer, inclusive, o Thomas, né, esse cara aí que já está há mais de 13 anos no mercado operando, então ele tem muita bagagem, muita experiência mesmo, e foi através dele que eu senti essa confiança, né, e aprender um pouco mais, me especializar para realmente começar de uma maneira mais correta, porque muitas das vezes você assistindo um conteúdo gratuito, as pessoas não vão te passar realmente tudo o que ela faz e com o treinamento ela te orienta tudo passo a passo, né, e realmente a estratégia quer dar certo, a estratégia validada, o que ele realmente aplica. E no treinamento do Thomas Flicks, inclusive, lá ele passa tudo o que ele faz, gente, é impressionante, tudo o que ele faz, ele vai lá, adiciona no treinamento, então você vai aprender de uma forma descomplicada, porque, inclusive, a didática dele eu acho muito boa, ele é bem direto ao ponto, então isso otimiza, inclusive, o seu tempo, e ele ensina ali todo o passo a passo, mesmo que você é aquela pessoa que é totalmente iniciante, sabe, não tem conhecimento muito a profundo referente a isso, ele te ensina desde o básico ao avançado também. E até mesmo pra quem tem um certo tipo de conhecimento, tenho certeza que você vai aprender muito dentro do treinamento do Thomas, porque ele tem muitas estratégias que ele mesmo validou, que ele mesmo aperfeiçoou, inclusive, e criou, tá, então é muito interessante a gente aprender com outras pessoas, porque a gente nunca sabe de tudo, né, na realidade. E qual foi a minha experiência ao decorrer aí desse treinamento, tá, pessoal? Bom, pra ser bem sincera pra vocês, no meu primeiro mês, eu não tive tantos lucros, porque até então eu tava aprendendo, tá, e eu não tinha muito tempo, assim, pra focar realmente, por exemplo, 8 horas por dia, porque eu ainda trabalhava no meu antigo emprego, tá, mas conforme as horas que eu tinha ali, pelo menos umas 2 horas, eu sempre tava estudando e já aplicando tudo aquilo que eu tava aprendendo dentro do treinamento. Então, todo santo dia eu chegava em casa, tomava um banho, comia e já ia estudar o treinamento do Thomas Flix. E nesse período, tá, pessoal, eu consegui ter um torno de 300 reais. Não foi um lucro muito alto, tá, pessoal? Mas já foi um motivo ali pra realmente ver que era possível e viver até mesmo disso. Inclusive, eu passei, né, a assinar o outro plano, né, porque eu tinha adquirido somente de um mês, e passei a assinar o de 12 meses, que eu já tava decidida que era isso mesmo que eu queria pra minha vida, né, ter essa liberdade e simplesmente tá fazendo meus trabalhos em casa ou qualquer outro lugar, tendo a minha internet. E com isso, né, passei a focar mais e consegui tá aumentando os meus resultados. Então, no meu terceiro mês, praticamente, tava tirando, em média, uns 700 reais no meu terceiro mês. E, claro, né, tudo isso foi graças à minha dedicação e as estratégias do Thomas. Se você realmente aplicar o que ele passa ali, gente, é praticamente quase impossível, tá, não dá certo. Tem as dicas também muito importantes, que é referente a gerenciamento de banca, todas as estratégias completas pra você estar trabalhando aí. Um day trade muito avançado, inclusive, tá, uns treinamentos aí que eu, particularmente, já estudei com outros cursos, e eu achei, né, o treinamento do Thomas Flix realmente conteúdo muito completo. Por isso que ele tem vários treinamentos dentro de um curso só. Então, você vai ter ali um direcionamento muito amplo, inclusive, e tem todo o suporte, tá, do Thomas pra poder estar te auxiliando, te ajudando durante essa jornada e essa caminhada. Só que eu quero dizer, obviamente, pra vocês que muitas pessoas acham, né, que vai adquirir o treinamento hoje e já vai ter resultado, é tipo assim, comprou o curso e já vai começar a estar caindo dinheiro na conta. E não funciona assim. Eu gosto de ser bem claro, tá, pessoal? Pra você ter esses resultados e viver como hoje eu vivo, né, depois de sete meses aí que eu já fiz o treinamento, eu não trabalho mais fora porque, como eu disse pra vocês, eu nem gostava do meu emprego. Eu entrei em foco mesmo pra poder viver desse mercado. Graças a essas oportunidades da atualidade, eu trabalho totalmente aí em casa, tá, pessoal? E assim, muita gente acha, né, que é do dia pra noite que vê os resultados e não funciona assim. É com muita dedicação e estudo. Então, se você vai iniciar hoje, eu aconselho você a estudar bastante e se dedicar. Por quê? Como eu disse, você consegue até mesmo ter uma proporção de vida, uma qualidade de vida muito mais rápida do que uma faculdade que você vai fazer, por exemplo, tá? Hoje eu vivo essa vida, tá, pessoal? Uma coisa que eu nem imaginava há um tempo atrás. Inclusive, se eu não tivesse essa mentalidade e essa coragem de querer mudar aquela vida miserável que eu tinha, eu já não estaria aqui, né, ganhando mais de 5 mil por mês, ajuda os meus pais. Então, as coisas praticamente estão mudando muito, né? E eu tenho, obviamente, muitos planos e muitos sonhos. E graças à minha dedicação. Então, se você vai iniciar hoje, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que estudar e todo santo dia você tem que estar se dedicando, tá bom? Com certeza, tudo aquilo que você se dedica, se você foca, uma hora ou outra as coisas vão andar e vai dar certo. Então, você tem que ter essa mentalidade empreendedora que nada vai ocorrer do dia pra noite, tá bom? Você não vai ficar rico do dia pra noite. É aos poucos. É uma escada a cada dia, beleza? Muita gente, né, depois dos meus resultados, inclusive, ficaram até espantadas. Como que eu tô fazendo pra ganhar aí muito mais do que CLT? Trabalhando em casa, né, com day trade. Muita gente me perguntou onde adquirir o treinamento. E esse detalhe é extremamente importante você saber. Como o curso Thomas Flick está sendo um dos melhores do momento, muito famoso, inclusive, algumas pessoas de má índole estão se aproveitando pra vender ele pirateado em sites terceiros, pessoal. Então, tome muito cuidado. Você não deve adquirir em sites terceiros como Mercado Livre, Na OLX, grupos de Facebook, na Shoptime e até mesmo nos sites do Google, porque tem vários sites fazendo um site aí falsificado e vendendo ele pirateado. E aí você não vai ter todo o treinamento, não tem o suporte, não tem todas as aulas, atualizações. E isso não vai ser legal porque você não vai ter resultados dessa forma, beleza? E pra estar te ajudando e facilitar, eu vou deixar aqui abaixo o mesmo site que eu adquiri é o site oficial do Toma Flicks, tá, pessoal? Lá você tem a sua compra com total segurança possível, totalmente sigiloso, site seguro. E uma recomendação é que vocês digitem o seu e-mail corretamente, porque é através do seu e-mail que você vai receber o acesso ao treinamento. Então, você tem que digitar o seu e-mail correto e todos os seus dados, beleza? Caso você tenha alguma dúvida que eu não esclareci aqui nesse vídeo, deixe aqui abaixo nos comentários que eu vou estar te ajudando. E se você também já fez o treinamento, já faz parte, comente, né, como tá sendo a sua experiência, porque isso ajuda a outras pessoas que querem saber mais detalhes, beleza? Então, fico nessa e até o próximo vídeo.